Olá você para mais um canal bom de orelha e hoje é para quem está envelhecendo, solta a vinheta! O audiolivro hoje é o curioso caso de Benjamin Button de Scott Fitzgerald, esse é um clássico da literatura norte-americana, gente esquece do filme do Brad Pitt, a história aqui é totalmente diferente, realmente o diretor e o roteirista se baseou no conto, mas a história é contada de uma forma bem diferente, a gente vai conhecer a história de Benjamin Button, um filho abastado que nasce velho. Por dias e noites ele apenas respirava e ao redor dele havia suaves murmúrios que ele praticamente não ouvia, além de cheiros ligeiramente diferentes, luz e escuridão. E então tudo se tornou escuridão. E seu berço branco, as faces estranhas que se movimentavam sobre ele e o doce e cálido aroma de leite, desapareceram de sua mente, todos ao mesmo tempo. Mas diferente do filme, ele não nasce um bebê velho, ele já nasce grande, andando, falando, como um senhor de 80 anos. E como a própria história vai contando, ele vai rejuvenescendo com o passar dos anos. O tema é bem interessante, porque conta sobre essas passagens que a gente tem na vida, de um ponto de vista diferente, já que um personagem já nasce com aspectos de um senhor já de 80 anos. Mas é interessante você perceber a forma como ele lida com a imagem e a psique de uma pessoa velha e de uma criança, como eles em determinada época da vida fazem coisas muito parecidas. A gente aqui na Tua Calilhos deu um jeitão diferente para que você possa emergir diretamente no audiolivro. A gente fez uma cara que os primeiros capítulos parecessem como uma rádio antiga lá da década de 30. E conforme o personagem vai rejuvenescendo, o áudio também vai rejuvenescendo. Vai passando por vinil, aqueles bolachões antigos. Um tipo de sonorização da década de 40, 50, 60, até chegar finalmente ao som digital. Até o ano de 1860, o mais certo era... Então, entre seus 12 e 21 anos, posso falar muito pouco. Basta registrar que foram anos de descrescimento. O tentamento de Benjamin começou a crescer. Com a eclosão da guerra hispano-americana, em 1898... Em 1820, o primeiro filho de Roscoe Button nasceu. Durante as comemorações, porém, ninguém quis mencionar que o menino sujinho, com aparência 10 anos de idade, que brincava ao redor da casa com soldadinhos e um circo em miniatura, era o próprio... Legal de você ouvir o audiolivro é realmente você entender as passagens do ser humano. Apesar do livro se passar em plena guerra civil americana, lá por meio do século XIX, o livro fala exatamente das passagens do ser humano. Passagens do que não muda. Porque, gente, apesar de a gente evoluir tecnologicamente, apesar de você ter aí agora um audiolivro diretamente no seu celular, o ser humano tem uma dificuldade em mudar, né, suas características de raiva, de sentimento de vingança, ou de amor, ou de aproximação ao próximo. Então, o Benjamin Button passa todas essas informações, mas imagina de trás pra frente. Quando ele finalmente atinge uma maturidade, ele é um adolescente. Quando ele finalmente atinge a sabedoria de um senhor velho, ele é uma criança e ele vai se perdendo na própria memória, como se fosse um idoso com esclerose ou com Alzheimer. Então, gente, não deixe de baixar o Curioso Caso de Benjamin Button e conheça essa incrível história bem diferente dos filmes. Agora dá um like aqui, compartilhe o canal com seus amigos e bata na sineta pra mais informações da Toca Livros e venha rejuvenescer com o Curioso Caso de Benjamin Button. Até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!